Todos os dias, às 6h24, paro tudo o que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias Oi! A história que eu vou contar hoje é uma lenda indígena sobre a origem da mandioca Existem várias histórias, mas a mais conhecida é a lenda sobre Mani A Lenda da Mandioca, de Mônica Rodrigues Costa e Paula Medeiro de Oliveira Ilustrações, Gisela Moreal Era uma vez um jovem casal de índios que viviam felizes em sua aldeia O índio era um caçador forte e valente A índia era uma moça bonita e tinha as mãos boas pra lidar com a terra Entendia de flores e frutas Um dia, a índia descobriu que estava esperando um bebê Nove luas se passaram e nasceu Mani, uma menina linda Porém, ela era um pouco diferente dos outros índios Mani não era morena como os outros meninos e meninas da aldeia Tinha a pele branca e parecia ainda mais branca por causa dos cabelos pretos No começo, o nascimento de uma indiazinha como essa causou um pouco de espanto entre os índios A notícia se espalhou rápido e as pessoas das aldeias vizinhas vieram visitar a menina Todos queriam conhecê-la O tempo foi passando e Mani cresceu rápido O pai de Mani não gostava de ter uma filha tão diferente dos outros curumins E tratava a menina com desprezo Mas Mani era querida por todos na aldeia Os outros índios não se importavam que Mani fosse diferente e gostavam muito dela Mani foi ficando muito triste com o desprezo do pai Muito triste E um dia, sem ficar doente, sem ser picada por uma cobra Mani sentiu uma tontura, dormiu e morreu Como se alguma coisa tivesse envenenado Os pais da menina a enterraram dentro da oca como eram de costume da tripa Todos na aldeia sentiram muita falta de Mani E até seu pai ficou muito triste e chorou bastante Todos os dias, a mãe de Mani chorava de saudades no lugar onde sua filha foi enterrada Seu choro parecia chuva Um dia, a mãe de Mani percebeu que nascia uma plantinha dentro da oca E como ela não conhecia aquela planta, deixou que ela crescesse sem arrancá-la E continuava chorando a perda da filha As lágrimas da mãe de Mani deixaram a planta forte Algumas de suas folhas tinham cinco pontas, como os dedos de uma mão Então, ela foi crescendo, crescendo, crescendo Até virar uma busto linda Um dia, a terra se abriu em torno da planta Aí, a mãe de Mani, que conhecia a língua da mata Entendeu que já estava na hora de descobrir que folhas eram aquelas E então, resolveu cavucar a terra A mãe de Mani descobriu uma raiz cor de terra, morena como os índios A raiz tinha um formato de chifre e era branca por dentro Da cor de Mani A mãe da menina chamou os outros índios da aldeia para mostrar a novidade Eles resolveram cozinhar a raiz para comê-la E descobriram um alimento muito gostoso Passaram a cultivar a raiz em suas roças E com ela preparar farinha, tapioca, beiju e outras delícias Da oca de Mani, nasceu uma nova planta que os índios batizaram de manioca Depois, a planta ficou conhecida como mandioca E foi assim que a mandioca se tornou um dos alimentos mais importantes Nas refeições dos índios brasileiros Fim E aí Obrigado.